Azul Babão de Rainbow Friends ou Flumbo de Garden of Bambam? Quem você acha que vence nesse vídeo? Porque o Flumbo Malvado e o Bambam Zumbi vai tentar destruir todos os monstros de Rainbow Friends! E galera, eu já vou logo falando pra vocês! Eu vou ficar do lado dos monstros de Rainbow Friends porque eu quero que o Azul Babão vença o Flumbo Malvado e o Bambam Zumbi de Garden of Bambam! Mas então, se você acha que Rainbow Friends vai ganhar, deixa o like no vídeo agora! E outra coisa muito legal nesse vídeo é que os monstros de Rainbow Friends vão se transformar nos Smiling Creators de Pop Playtime! Então, vamos logo galera, porque eu já quero ver junto com vocês Rainbow Friends vs Garden of Bambam! E depois, os monstros de Rainbow Friends se transformando nos Smiling Creators! E pra começar galera, vamos ver logo! Os monstros se transformando nos Smiling Creators! O pessoal vai adorar! Que pena, vai ter que tirar de novo! Red! Blue, consegue me ajudar com um pequeno experimento? Red! Não, por favor! Mais uma vez! Eu tive uma visão! Uma visão de todos os Rainbow Friends são fofos e gordinhos! É, né? Agora fica mais! Do que você tá falando? Sempre eu me vejo esse experimento dele! Alguém me ajuda! Não! Eu me sinto estranho! Meu corpo me ancor! O Blue vai ser o primeiro! Tem alguma coisa dentro de mim! Red! Faz alguma coisa! Antes que seja tarde de mal! A boelha! Essa sensação... Eu nunca... E olha só, o Azubabão se transformou no Bulba Bulbafante! Só vou esquecer! O primeiro foi perfeito! O Blue também! É a risada do mal do Red, galera! Ó, quem sabe fazer a risada do mal do Red? Quem sabe? Eu sei fazer, ó! Olha só! Monstro Vermelho, cabeça de tomate malvado! Gritando, tem algo errado! Quem sabe fazer, galera! Ele não vai poder, chefe! O que é aquilo? Sai fora! O que o Red fez dessa vez? Eu preciso avisar os outros! Sai do meu pé, chule! Galera, me ajude! Sai do meu pé, chule! É inútil! Para de correr! Não! Por favor! Não foi tão ruim, foi? Ah, isso tá estranho! Tem algo acontecendo! Ah, o roxo! O roxo é o catnap, né? O gato entrou na caçada! Isso! Vamos cuidar do resto! Muito bom! Galera, ainda mais, porque eu gosto do monstro roxo, hein? Aí ficou legal! Ele virou o catnap! E olha só aí, ó! O monstro amarelo é pra ele virar quem? O Kiken Tiken, né? O Kiken Tiken, né? Ele vai virar ele, ó! Cuidado! O franguinho de Pop Playtime! Ele caiu no chão, bateu como sempre, ele barrou na face também! Cara, eu fui cringe! Não, se preocupe, eu não vou dizer nada! Você é um bom amigo! Quem é aquele cara? Ei, vocês! Venham aqui! É o roxo nepe! Roxo nepe! Tá bom, amigo! O que você quer? Que você feche a madraca! Eu vou dar no quê? Você vai virar a Rupi Rupi Scott! Que maluco! Isso não é normal! Me ajuda! Eita, virou! Eita, virou! Eita, virou! Por que você não chega um pouco mais perto? Mas o de nós! Agora sim, galera! Virou ali, ó! O cat roxo ou o nepe... O nepe... Como é, mano? Que é o cat roxo ou o purple nepe! E o azul bafante! E também ali, galera, o Green Rupi Scott! Ei, galera, deixa nós! Quem são vocês? O que nós temos aqui? Você quer se juntar a nós? Não tô interessada! Eu tenho que encontrar os outros! Eu concedo seu coadinho! Bota aqui! Eu tenho que me esconder! Onde ela foi? Me deixe em paz, por favor! Eu vou olhar em outro canto! Eu tô... Ainda bem! Segura! Conseguiu escapar, será? Será? Ai... Achou que a gente tava brincando! O quê? Ah, mas será o Pig Pig, galera, com certeza! Eu me sinto tão... 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 Panita! Bem-vinda de volta, Pig! Eu sou a Pig Pig! Breve, minha missão estará concluída! Agora só falta dois! Red malvagem! São... A Saiyan e o Orange! Os dois últimos? Os dois últimos, mais três! Opa, pera lá! Isso não faz mais pra mim! Quem disse que estávamos seguindo, seu... Ô, o Red, o Red! Acabou pra você, meu Lopes! Isso não faz sentido! Não pode! Pegou ele! O parque é nosso! Isso não vai ficar assim! Eu vou... E me cansa! Como assim? Esse dia foi muito... Nada também! Sentiram minha falta? Galera, não combinou, não! O vermelho virou o Dog Day! Era pro Dog Day ser o monstro laranja, isso sim! Pessoal! Mas coisa boa não é! Ô, a Siana... Hã? Tem alguém aí? Tem alguém, será? Eu quero que eu vi alguém! Bem, vamos encontrá-los em breve! Isso foi por pouco! Caramba! Preciso encontrar o Orange e o Guaduante! Ora, ora! O que temos aqui? Pegadas? Eita! Ela deveria limpar as palavras... Cat Neff! Encontrou ela o Cat Neff! Esse vídeo me facilita demais pra mim! Ha, ha, ha! A caçada vai começar! Hum! Hum! Que gostoso! Ah, não! Galera, ainda tem um laranja com melão e a Siana! Estamos em apuros! Os Smile Critters estão nos atacando! Temos que fazer alguma coisa! Ei! É meu dia de folga! Não estraga isso não! Eu vou dormir! É o dia de folga dele, é? E quem disse que isso é problema meu? Agora cai fora que eu quero dormir! O Laranja só sabe comer e descansar! Vou te mostrar, então! Ah, e finalmente ela foi embora! Ah, o que foi? O vídeo tava no escritório do Red! Ó, pegou a minha televisão! Deixa o futuro que ele quer pra nós! Pega essa jota! Um vídeo? Tá bom, eu assisto, mas depois eu vou voltar a dormir! Oh! S-M-I-L-E! Rainbow Critters! S-M-I-L-E! S-M-I-L-E! Legal, mano! O que foi isso? O que foi isso? Os Smile Critters! Tá doido, mulher? Eu não quero tirar nada de vocês! Olha, galera! Se juntem a mim! Ou melhor, resistam e vamos nos divertir! Ele é mais alto! Vai pegar ela! Vai pegar! Chega de correr! Não pode, mano! Precisamos contra-atacar! Vai em frente! Eu vou te mostrar toda a minha fãs! Vai laranja! Eu confio em você, laranja! Vamos ver se pode contra isso! É! Vai, laranja! E aí, 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 aí! O que é do laranja? O que é do laranja? Enfim! Agora, você vai te arrumar? Ah, não, doido! Toma, da Siana! Ai, me deixa dormir, ó! Sai daqui! Foi o que eu disse! E que idiotas! Aqueles dois vão... Facar! Vai, não! Vamos, mais rápido! Corre! Corre, Siana e laranja! Corre! Não é o problema, pessoal! Não querem brincar? Eu não! Tem que ter um jeito de trazê-lo de volta! Tem! Ah, não, Sian! Sai daqui antes que ele... Ah! Pelo ruim pra Siana! Mas você tá joaquinho agora! Me salve! Salve alguém que você é a única esperança! Ai, isso tá demais! Mas esse vencimento também é... Incrível! Essa não! Você não é mais assaio! Então, tchauzinho! Preciso aguentar! Mas eles são fortes demais! É mesmo, galera! Olha só! Apareceu ali um braço azul, a mão amarela! Aí com laranja! É o hug, eu hug com certeza! Tá bonzinho! Você... Eu te daria um abraço, mas provavelmente não é uma boa hora! Ah! Você é um deles! Não, eu vi os crentes por aqui! Então eu vou me ajudar! Você pode ajudar? Ah, então vamos ser amigos! Só... Olha eu aqui! Ah! Não pode ser! Não tem pra onde ir! Eles são cópias! Não serão problemas! Isso! Ele quer brincar! Senta, biscoitinho! Essa não! Deve ter algum útil por aqui! Já sei! O dispositivo do Red! Tá bom! Agora eu consigo! Já checa! Me desculpe! Pegou a arma, Red! Pegou a arma, Red! Pelo contrário! Isso já foi longe demais! Até mais, critters! Como é, amigo? Uh! Como é, amigo? Não! 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 Eu tô livre! Tá! Eu tô cheio de cachorro! Aonde? Não! O malvado! Uh! O dispositivo me transformou! O dispositivo me transformou! Tá, não! Você não pode fazer isso! Quase é isso! É, cara, mano! Eu quero ver, galera, quando for o Azubabão versus o Flumbo, hein? Nesse vídeo aqui! Eu acho que o Azubabão vai ganhar do Flumbo, hein, galera! Muito amiguinhos, mas agora é hora da verdade! O que é isso? Não resista! Deixa a magia correr pelo seu corpo! Me ajuda, por favor! Ah, não! Não faça isso! Não me machuque! Ah, eu não tô aqui! Eu me sinto bem melhor agora! Eu sou o Gênio! E você? Você é a próxima! Me tirou daqui! Vem logo! Tô tentando! Ah, vou te ajudar! Vem logo! Vamos testar em você também! Quase lá! Hopi, se esconde! Eu salvo os outros! Ah, essa não! Acho que é tarde demais! Não tenha medo! É só um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade! Que salve, pressa! Errou! Aí, seu pincade é rosto! Vem aqui! Você vai pagar por isso, seu garoto! Se salve! Vocês vão ver só! Mas primeiro, toma essa! Ai, bateu nele! Eu tenho um plano melhor para eles! Esconde, esconde! Ah, sim! Eu sou melhor nisso! Eles não conseguirão se esconder de mim! Gente, o Dog Day vai! É rápido por aqui! Não tão rápido! Aí ele ficou do mal, mano! O Dog Day! Quando aquele menino virar o catnaper, ele vai ficar do mal também, hein, galera? Vocês pensam que vão sem mim! Eu acho que sim, ó! Para sair desse lugar, só por cima do meu cadáver! Ele fez mesmo! Me solta, me deixa aí! Por que tão olhando, gente? Corre! Obrigado, catnaper! Agora, beijo pra mim! O catnaper ajudou! Estou farto de você, garoto intrometido! Vamos ver se você passa no teste! Aqui vai! Tô me sentindo, Pat! Nada melhor do que... Eu falei pra vocês que quando eles se transformassem no catnaper, ia dar ruim! Agora é os dois, ó! Catnaper e Dog Day atrás de todo mundo! Tozes maligridas obedientes! Agora tragam os outros de volta de uma vez! Corre, gente! Onde está o Dog? Esse lugar parece horrível! Não, 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 não! Nós vamos sempre morrer! Onde é que é que é pra lá? Onde é que é pra lá? Onde tem moço? Eu não, o que é isso? Olá, pequeninos! Bem-vindo à minha casa! Onde é que é essa? Morre, boy! Vocês são criativos! Você não sabe o que te espera! Oi! Eu tava ansioso pra te conhecer! Ah, onde você vai com tanta pressa? Relaxa, vai ser só um pouquinho de dinheiro! Vai engolir! O lechinho do mal, mas ainda tô com dor! Eita, doido! O Dog Dog Pesadelo pegou ali, ó! E ele engoliu inteiro, mano! Tem que ter uma saída! Eu só quero dar um grande abraço em vocês! Vai dar um especial pra mim! Ui, caiu! Ai, não! Eu não consigo ver no meio! Me ajudem! Ah, então vocês caíram! Eu tô ajudando! Eu me engordo! Ah, não! Eu não vou deixando pra trás! Eu não consigo, tchau! Eu acredito que eles me deixaram! Não se preocupe, eu vou te ajudar! O que temos aqui? Eu acho que ela vai ajudar ele, hein! Eu acho que vai! Dois amiguinhos! Me desculpe, olha que peça que eu! Espera! Você é meu! Eu sinto nem estresse a piada! Obrigado, Rob! Eu sei que você tentou... Não ouça soltar a minha mão! Deixa ele ir! Você não vê que eu tô com fome? Não faça isso! Salve-se! Salve-se quem puder! Parece delicioso! Tem a piedade! Ah, mano! Ah, velho! Coitado! Coitado do Kiketiki! Me pare! Se tem que puder! Ai, ai, ai! Aqui! O que é meu? Onde estamos agora? Não, eles dão uma saída! Acho que não! Não saída! Como assim? Se não quiser de quebrar lá! Mas qualquer um pode vir! Qualquer um pode ir, hein! Então se quiser ele sobreviver! Eu vou conseguir! Perdedora! Perdedora! Ela se acha muito esperta! Ai, meu Deus! Veja alguém pra nos ajudar! Ei, a Miss Delight! Oi, com licença, senhora! Eu gostaria! Oi, meu bem! Deu ruim! Não! Não tenham medo! Ei, senhorita! Por que não pega alguém do seu tal pra mim? Acho que ela morreu! O que é isso? É minha amiga! E ela quer conhecer você! Eu não! 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 Eu não conheço! Galera, coitadinha ali, ó! Daquela menininha que é a Crafty Korn! Ela ficou sozinha! Ninguém quis ficar com ela! Ainda bem, ó! Que ela encontrou ali, ó! A Kissy Miss! E a gente sabe que a Kissy Miss, ela é do bem! Então ela vai ajudar! Oi, o que você tá fazendo aqui? Ela vai ajudar! Você tem! Por que acha isso? Eu quero ser sua amiga! Ah, tá vendo? Eu falei pra vocês! Eu disse que ela ia ser do bem! O quê? Espere! Posso ajudá-la! Só segura a minha mão! Ai, você passou por tanta coisa ruim! Não foi! Espera um pouco! Você não tá tentando me enganar pra me devorar, né? Devorar você? Eu? A Kissy Miss vai ajudar ela! Você é o time dos mocinhos! A questão é que você não sabe as coisas que eu passei! Eu sei, querida! Mas ficaremos juntas! Ai, lá vem ela! Ai, agora ela me deu mal! Vocês não vão fugir! Eu vou esmagar! O que é isso? Ai, que dor! Espera! Despeço, não é certo! Agora vamos sair daqui! Estou! Ah, olha! Ela tava aqui o tempo todo! Não é mesmo? Ai, ela tá muito perto! Não é tão rápido! Não é tão rápido! Não é tão rápido! Escolta! Toma! Como você atreve me machucar? Toma, dá um tiro! Não, dá um chute! Fala aí, dá um tiro! E do lado! Importa o quanto você corre! Eu vou te alcançar! O que você fez? Eu não aguento mais! Espera por bem! Eu tô chegando! Ela quer nos matar! Pode ser por ali! Não, eu não fui duvidada! Ela tá viva! Ela vai, ela vai, ela! Prepara pra morrer! Ela nunca vai parar! Toma isso! Por favor, você atreve me machucar! Me ajuda! Me ajuda! Talvez você não seja tão ruim! Ele tá indo bem no final! Sempre ela perde! Toma! 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 O que aconteceu com ele? Escorram, pessoal! Esse é o destino se ele pegar vocês! Ah, é vocês! Vamos lá, Kis! Sim, rápido! Sim, claro! Mais rápido! Mas o que vocês estão fazendo? Catnap! Eu já fiz isso por ele! Mais um pouquinho! Chega, o catnap chegou! Vem aqui, pequenino! Vamos te ajudar! O quê? Vocês caíram mesmo! Agora é o fim de você! Meu avô! Mordeu! Vou morar em um lugar seguro! Atrás dela! Eita, mano! Todos os dois agora, mano! Estamos pelo tubo de ventilação! Mas você terá que continuar sozinha! Eu vou criar uma distração! Não, não, não! Eles vão te machucar! Impossível! Ela tem que conseguir escapar, galera! Ela tem que conseguir! Vamos deprimir! Eu vou cuidar deles! Eu vou sentir tanto sua falta! Aí está! Onde você estava indo com tanta pressa? Nós chegamos aqui primeiro! Você de novo? Vamos ver quem fecha uma troca depois disso! Não! Não, não, não! Porque eles são os melhores, queridinha! Tchau, tchau! São mal! O que é isso? Galera, aquelas dois são malvadas, hein? Não deixou ela ir com eles! Esses idiotas! Ah! O que foi isso? Toma! Você voltou! Grab pack do play agora! Com as mãos, olhos, a boca! Com a batalha na cara de dentro! Bom, acho que agora eles não vão nos incomodar! E agora estamos juntos! Eles se deram mal, galera! Foi pro lado errado, ó! Desistiu tão fácil! Vai! Agora é hora da superquícia! Te pegamos! Mas que garotinha irritante! Eu tenho certeza que eles queriam sair! Por que eu trouxe você? Não! Bateu! Falei que você podia confiar em mim! O fogo! Olha o fogo! Olha o fogo, maluco! Não! 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 Conseguiu ajudar ali, velho! A menina naquela hora, galera! Eu gostei, mano, dos monstros de Rainbow Friends se transformando nos Smiley Crites! Só que agora eles vão lutar contra Garten of Bambam! Azubabão ou Flubo! Vamos ver agora! Olha só! Monstro Vermelho e Bambam! Foi tão divertido, parceiro! Aqui eu vou! Eu vou enfrentar o Red Fury! Eu não posso esperar! Parceiro, faz honra! Comece nosso trabalho! Eu até tenho um verso! Quando os monstros são desculpa e os monstros são ravenos, o todo mundo tem ansiedade! Vou lutar! Vai lutar! E aí começa a desculpa! Agora ele começa a desculpa! Aqui ele vem! Olha! Olha aqui! Eu roubo esse mundo! Able Friends! Galera, vocês viram ali que é um plano malvado do Bambam e do Monstro Vermelho, Cabeça de Tomate! O Bambam pegou os dois lados, galera! É Rainbow Friends e Garten of Bambam juntou e colocou todos os dois mundos em um só! Agora que vai acontecer a batalha do Azubabão versus o Flubo! E todos os outros personagens também! E aí! O Bambam! Oh, não! Oh, não! O Bambam! Por que eu sempre abri o meu mouth? O Bambam! O Babam! O Babam! O Babam! O Babam! O Babam! O Babam! Gente, me ajuda! O Babam! Cadê? É maravilhoso! O Babam! Galera, ele tava correndo atrás do Pleia e abriu um portal no chão! Então significa que ele foi pro Garten of Bambam! Ah, não, não! Estou indo! Não sei, onde estou? Deve ser um árvore! Hum, delicioso! Onde estamos? O mesmo lugar como sempre! Eu estou blindado, lembra? Eu sou immature! Vamos pegar ele! Nós temos que ir! Esse lugar é... Green? Galera, do nada apareceu Bitter Giggle e puxou Green! Green? Onde você está? Mas... Quem tenta tentar romper o meu laboratório? O que é essa? O que é essa? O que é isso? Abominação! Abominação? Eu vou te mostrar o que essa abominação pode fazer! Stop! Abominação! Você não vai em qualquer lugar, Gloomy Bird! Come on, Trapellers! Coma! Oh, ele caiu! Menino, o poder do brócolis do Jumbo Josh! O Serindio jogou no amarelo, ele caiu! Agora você vai aprender não a jogar com o diabo! Não, por favor! Não, por favor! Yellow? Cyanide? Green? Cyanide? Green? Amarelo? Eu acabei de chegar no meu cachorro de pecados horríveis! Isso está começando a ser! Scare, Majesty! Hey! Onde estão meus amigos? Oh, meu amigo! É ridículo! O que eu escolho? Vocês são ridículos! O que eu vou te salvar da minha vida? Uou! Olha aí! Agora que vai ser a luta, hein? Azubabão e o Flumbo! Uh-oh! Oh! Darn aggressive nut! Huh? Hey, idiot! Take this! Derulho! Bateu! I'll show you what I have, what I have! Chocão! Respectful game! Toma! You think you can beat me? Mais uma! No! You're no one here! Watch your head! Oh! 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 You see that? You crazy! Ouch! Oh! 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 They're all fighting! We did it, Red! They're all fighting! Look at those lovebirds! Yeah, man! You look beautiful even in there! Galera! Esse vermelho e esse bambam são do mal, hein, doido! Eu estou fazendo mais uma vez esse plano maligno! This place! Shut up! Not right now! This place could be dangerous! What? Ah! Prendeu! Help! Help! Hey! Why are you at my school? Don't do! It's a homework! Help! Why won't you crack this? Help! Why won't you crack this? Help! You're a muddy girl! I'll punish you! Let's see you punish you too! I'll punish you! Nice try! But you're out of room! To the corner! You? I make my own rules! Oh no! They'll kill each other! Come on! Why are you trying to catch me, Boney? Oh! I can still hear you, Jester! T-Tired Majesty! Not me! Never! T- They're already tired of so much fighting! Give up! What's wrong? Hate and resentment? What's happening? Hate and resentment! What's happening? Even laughs! We did it! We united the worlds and now everyone hates each other! Oh no! No! I have to do something! Right? I got it! I just gotta get close enough! Holy moly! No! I'm a genius, but that's not news! Now, stealthy! Let's see! What is this? Doesn't look like a simple mockup! Okay! I know what I have to do! I just gotta take it and destroy it! Keeps back on me! Hey, with your finger! Don't you dare! Put down my work! Trash! Okay! I wasn't stealthy! And who is this nosy bony red? Ugh! That's purple! A sewer rat! I'll kill the rat and I'll eat his pancreas! My pancreas? No! You don't wanna taste that! It's... Say your last words! Wait, wait, wait! Just tell me why! Why we did it! Well, just for fun! And we really enjoyed it! Now, for your pancreas! Say hi to your audience! Olly, what? Oh, oh... Why we did it! Well, just for fun! And we really enjoyed it! Why we did it! Well, just for fun! And we really enjoyed it! Where was he going? I'll give you what you deserve, Batman! I'll give you what you deserve, Batman! Good luck! Tchau, Batman! Boa sorte! Hey, traitor coward! Okay! I like that pink... Oh! 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 Oh, come on! Hold on a second! I didn't die! It wasn't me! Red force me, Bill! See ya! Watch our coward! Oh, my God! Oh, my God! Ainda bem, galera, que deu tudo certo! No final aí, ó! Eles se juntaram e conseguiam vencer o Monstro Vermelho, a Cabeça de Maçã e o Bambam, mano! E eu tava torcendo pro Rainbow Friends, mas ainda bem que eles ficaram amigos! Quem torceu também, hein, galera? Deixa o like no vídeo! Você comentou o Rainbow Friends ou o Gartel of Bambam? Eu vou deixar um coração no teu comentário, hein? Então se você não comentou, comenta agora, deixa o like! Porque amanhã eu volto com vocês! Valeu, é nóis, tamo junto e fui! Tchau, tchau!